Você que percebeu não, viu Anderson? Daniel Lira compartilhou também que hoje por volta de 9h30, segundo ele, choveu em Goiânia em vários pontos. Não em grande quantidade, mas deu pra molhar aí bastante algumas ruas. Ele disse que deu uma melhoradinha na umidade do ar. Compartilhou isso de madrugada, hein? Tava ligado, Daniel. Lembrando que a umidade do ar registrou índices terríveis desde sexta-feira. A gente chegou aí a bem abaixo de 20%. Já já vou falar disso. Pois é, chama atenção esse agosto chuvoso, né? Agosto chuvoso. É ótimo, né? Diferente do ano passado que a gente mostrou que choveram só 3 milímetros, nesse agosto a gente já ultrapassou a média do mês. Ainda bem, mas nada que melhore a umidade. A gente tem umidade muito baixa ainda. E falando ainda de chuva em Pontalina, no sul do estado, não tevemos umidade relativa do ar mínima de apenas 16%. Isso foi mostrado até no Jornal Nacional. A semana começa ensolarada demais e seca demais, assim como no fim de semana. Podemos ter uma mudancinha aí a partir de quarta-feira. Tomara que ela chegue. A gente vai te atualizando aqui ao longo dos dias. Então, até a chuva chegar, se lembre de evitar exercícios físicos entre 10 da manhã e 4 horas da tarde e beber muita água, abusar da água sem moderação. Vamos dar uma olhada como começa essa segunda-feira? Olha aí. Temos máximas e mínimas aqui no Telão pra você. Como sempre, o norte do estado muito quente, 34 de máxima. E a região com a menor máxima é o leste do estado. Nós temos Goiás inteiro pegando fogo calorão pra todo mundo. E você, Goiânia, esses 6 horas e 15 minutos, tá acordando aí? Sentiu um pouquinho o efeito dessa chuva ou tá acordando com calorão, hein? Vamos dar uma olhada no meu...